Olá, eu sou Jaqueline Gomes Jesus, psicóloga, doutora em Psicologia Social, com pós-doutorado pela Escola Superior de Ciências Sociais da Fundação Getúlio Vargas, aqui do Rio de Janeiro. Eu atuo aqui na Universidade Federal do Rio de Janeiro. Gostaria de falar que a Conferência Nacional de Políticas para Mulheres, ela atua fortemente no sentido da inclusão ao reconhecer a luta e a produção de pensamento das mulheres transexuais, das travestis, no seu processo de produção de novas formas de viver, novas formas de se relacionar. Espero que traga bons frutos essa discussão, que a gente tenha uma sociedade um pouco mais aberta para refletir a diversidade do ser mulher, do ser humano e o direito de todos e todas a serem quem são. Obrigada e parabéns para todas vocês!